Não a terra é mais bonita do que é a nossa aldeia Onde se trabalha é gata e é banja a lua cheia Onde se trabalha é gata e é banja a lua cheia Do cajinho e do jardim e do dia de inútecentos Onde falas dos idosos é banja a passagem 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 Não há desta visioneza, terra como a de Sussar Onde os grandes olimpaios e amêndo agachem flor Osso santo foi o centro, um povo trabalhador Osso santo foi o centro, um povo trabalhador Um povo trabalhador e também aos pitaleiros Onde os grandes alençoar, o divino seu sucesso Onde os grandes alençoar, o divino seu sucesso Onde os grandes alençoar, o divino seu sucesso Não há desta visioneza, terra como a de Sussar Os grandes flores que cantam quem vai de novo Osso santo também tais, valentia no seu povo Osso santo também tais, valentia no seu povo Como as águas cristalinas que nos abram a chão da serra Tudo é Deus e nós estamos em toda a volta da terra Tudo é Deus e nós estamos em toda a volta da terra Onde os grandes alençoar, o divino seu sucesso Onde os grandes alençoar, o divino seu sucesso Onde os grandes alençoar e o divino seu sucesso Onde os grandes alençoar, o divino seu sucesso Ojo santo foi o centro, um povo trabalhador Ojo santo foi o centro, um povo trabalhador Amém.